O Google possui alguns games e easter eggs estrategicamente escondidos e que são garantia de uma boa surpresa aos usuários. O termo easter egg, que significa ovo de páscoa em inglês, é o nome dado a certos segredos encobertos em programas, sites, jogos eletrônicos e séries. Basta apenas operar um certo comando que eles surgem como mágica na tela do computador ou smartphone, e assim o internauta pode acessá-lo ou jogá-lo. O gigante das buscas possui vários desses easter eggs escondidos. Conheça alguns deles a seguir e divirta-se! Apesar de estar escondido, o jogo da velha do Google não requer a instalação de nenhum aplicativo. Para começar a jogar uma partida através do seu computador ou smartphone Android ou iOS, tudo o que o usuário precisa fazer é abrir o Google e fazer uma busca pelo nome do jogo em português, jogo da velha, ou inglês, tic-tac-toe, e pronto. O resultado da busca já é o jogo. Antes de começar a partida, você pode tocar no menu localizado acima do tabuleiro para escolher o nível de dificuldade, que pode ser fácil, médio, impossível ou jogar contra um amigo. O objetivo do jogo da velha é formar linhas com três símbolos iguais, seja na horizontal, vertical ou diagonal. Cada jogador faz um movimento por turno e, quando nenhum consegue completar a sequência, o jogo termina em empate. Logo abaixo do tabuleiro está o botão Reiniciar Jogo, se quiser recomeçar uma partida. Assim como o jogo da velha, Paciência não necessita de nenhum aplicativo extra para ser instalado e abre a partir dos resultados de pesquisa no Google por Solitaire, apenas em inglês. Assim que a busca for feita, toque sobre o botão Clique para reproduzir e você terá acesso ao nostálgico e popular jogo de cartas do Windows. Quando o jogo abrir, você pode escolher entre os modos Fácil e Difícil e ainda pode acessar as opções Andu para desfazer uma jogada e New para começar uma nova partida. O objetivo do jogo Paciência é formar quatro conjuntos com as cartas do mesmo naipe. Você fará isso revelando as cartas ocultas e movimentando as demais no tabuleiro em ordem decrescente, sendo o Rei a maior de todas e o Asa menor, tudo isso intercalando as cores. Ainda há a opção do monte das cartas da esquerda que podem ser viradas para ajudar na movimentação. O próximo item da lista não é um jogo, é um dos easter eggs mais conhecidos, chamado Dua Barrel Row. Basta digitar esse termo na barra de pesquisas do Google ou procurar por ZOR Twice, que a tela dará um giro de 360 graus. Esses dois termos são referências ao game Star Fox 64, um clássico da Nintendo. O primeiro termo, Dua Barrel Row, se refere ao movimento que a raposa do game fazia pilotando a nave para fugir dos inimigos, e o segundo, ZOR Twice, é o comando usado para realizar a ação no console. Um outro easter egg secreto do Google, criado por funcionários fãs do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, ele faz referência a uma passagem do livro. Se o usuário digitar, answer for life, the universe and everything, sem as aspas, que significa a resposta para a vida, o universo e tudo mais, vai encontrar no resultado uma calculadora com 42 no visor, o que se refere à resposta exata dada no livro, 42. Se o usuário fizer uma pesquisa por Google Gravity na barra de serviço e clicar em Estou com sorte, a gravidade agirá na tela do computador também, e todos os elementos da página começarão a ser puxados para baixo e cair, já que a gravidade age sobre tudo. O próximo segredo do Google está escondido no Street View e se refere à série britânica de ficção científica Doctor Who. Na série, uma cabine de polícia azul dos anos 60 e uma rua de Londres era, na verdade, uma nave por dentro, a Tardes, que era o meio de transporte do personagem título da série em suas aventuras em qualquer lugar do tempo ou do espaço. O easter egg permite que o usuário encontre a cabine de polícia azul na Earl's Court Garden e procure pela dupla seta ao lado da cabine e no chão do mapa de serviços. Então é só clicar sobre ela que você é surpreendido e adentrará a nave em uma versão panorâmica da área interna da Tardes e suas máquinas. O espaço é muito grande em comparação à parte externa e tem um aspecto bastante futurista. E aí, gostou dos easter eggs? Conhece mais algum? Conte pra nós nos comentários! E aproveite pra dar um like e seguir nosso canal. Até a próxima! Tchau, tchau!